Então para criar esse guia de medidas é super simples, estou aqui agora no meu computador. A primeira coisa que eu faço é criar um arquivo em Word. O legal é que você não precisa se preocupar se você não tiver Photoshop ou CorelDRAW, porque eu não sei mexer em nenhum desses arquivos e consigo tranquilamente criar um guia para eu conseguir fazer uma modelagem cada vez melhor, cada vez mais fiel com as medidas originais, então você pode também fazer o mesmo. Então aqui primeiro eu abro o meu arquivo de Word, deixo ele aqui separadinho. E a primeira coisa que eu começo a fazer é separar imagens, imagens do rosto, da cabeça do personagem que eu vou criar. Aqui eu já separei algumas do personagem que eu vou criar aqui com você, o guia de medidas que é o Capitão América, o ator Chris Evans. E essas imagens você pode pegar na internet, tranquilamente no Google ou também pelo Pinterest. Você pode fazer uma busca para encontrar essas imagens. Na hora da pesquisa, o que é importante para você separar as imagens que vão servir para você modelar? Aqui eu já tenho separadinho. Primeiro você tem que buscar imagens de frente do personagem. Elas têm também que estar em um bom tamanho. Essa aqui está pequenininha. Mas você vê que ele está completamente de frente. então sai caçando aí imagens do rosto de frente. Essa daqui já está com uma resolução bem melhor. Então o primeiro passo é sair salvando fotos de frente do personagem que você vai fazer. Se for no caso um trabalho sobre encomenda, você vai pedir essas fotos para o seu cliente. Então pode deixar anotado aí fotos de frente, o rosto bem alinhado, sem estar um pouquinho virado para cima ou para baixo. Depois, o que é importante também, fotos de perfil, perfil completo do seu personagem. Essa aqui também, como essa. E o terceiro ângulo importante para a parte de guia de medidas é o meio perfil. Que seria mais ou menos um 3 quartos. Que é quando o rosto do personagem não está nem de lado e nem de frente. Ele está meio que no meio do caminho aqui. Você consegue ver as duas partes. Você consegue ver os dois olhos, mas ele não está de frente para você. Então eu separo o máximo de informações, o máximo de fotos nesses 3 ângulos. E também outras fotos. Essa primeira etapa eu saio salvando o máximo de fotos que eu puder. Reservando sempre essas fotos de frente, de perfil e meio perfil. Aí depois que eu realizei a minha pesquisa por completo, como que eu gosto de fazer? Eu separo umas imagens aqui numa pasta no Word ou no Google Drive. E eu também gosto de criar a minha pasta no Pinterest. Porque aí no Pinterest eu deixo mais completo. Não preciso separar todas no meu guia de medidas, mas eu deixo aqui uma pasta completa. Com fotos do personagem, do ator, em vários ângulos, de várias formas. Em várias ocasiões, para eu conhecer bem o rosto dele. São referências que vão ser importantes em algum momento da minha modelagem. Então eu deixo aqui reservado. Para criar o guia de medidas é importante esses 3 ângulos, que é onde a gente vai tirar as métricas do rosto. Então, antes de tudo, eu abro aqui a minha pasta e eu abro aqui também o Paint. Para eu começar a criar as imagens do meu guia de medida. Eu vou começar então com as imagens de frente. Eu separo aqui uma imagem de frente e jogo aqui no Paint. Por que que eu primeiro faço essa etapa? Em vez de jogar direto as imagens no Word, por que que eu passo pelo Paint? Porque aqui eu quero recortar direitinho para me ajudar a alinhar essas imagens no Word. Como eu não uso Photoshop, quanto mais eu acertar a medida do rosto mesmo, dentro do meu arquivo, dentro do meu guia de medidas, mais isso vai me ajudar. Você vai entender fazendo aqui comigo. Então eu pego aqui o rosto do meu personagem, aí eu venho recortando aqui, eu quero tirar todo o excesso de foto, né, corpo, paisagem, eu vou deixar o mais enxuto que é para eu colocar o máximo de fotos dentro do meu arquivo de Word. Então eu venho aqui, então eu venho aqui e alinho, né, eu tento sempre pegar foto que não corte aqui a parte da cabeça, que não corte nenhuma parte do rosto, né, eu tento pegar o máximo de fotos assim. Nem sempre vai ser possível, mas isso ajuda bastante na hora de usar como referência para modelar. Então eu pego aqui, né, eu seleciono aqui a minha ferramentazinha de corte, separo bem rente aqui, né, não precisa ser tão grudado, deixo assim, às vezes na orelha pode deixar um espacinho. Mas eu me preocupo de colocar aqui bem rente no queixo, não corto, cuidado para eu não cortar o queixo, mas eu deixo aqui bem no limite, certinho, para cortar essa imagem. Aí eu crio um novo arquivo com ele aqui. Aí eu crio um novo arquivo aqui com ele e colo. Viu como fica bem rente? Fica realmente só o que eu preciso para fazer a minha modelagem. Aí eu salvo. Faço isso, então, para todas as imagens que eu vou colocar no meu guia de medidas. Eu geralmente coloco de três a quatro imagens de cada ângulo. E aí Amém.